O Brasil, a ampliação do acesso legal às armas de fogo, está na pauta, a partir, é claro, da promessa de campanha do agora presidente eleito, Jair Bolsonaro. Só na última semana, por exemplo, o jornal O Globo registrou o aumento da procura por clubes de tiro no Rio de Janeiro e a Folha destacou a declaração do filho de Bolsonaro, o Eduardo, de que o acesso às armas deve ser ampliado por decreto presidencial, ou seja, sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, destaco a notícia sobre o assunto que apareceu em vários dos principais veículos de imprensa do país sobre estudos que associam legislações mais rígidas de controle das armas de fogo à prevenção da morte de crianças. E aproveito para falar das contribuições que a ciência pode dar e já vem dando para esse debate. A notícia sobre a associação entre armas de fogo e mortalidade infantil, que teve repercussão em quase toda a grande mídia brasileira, ela foi motivada por três estudos anunciados recentemente nos Estados Unidos. Um desses estudos verificou que nos Estados com legislações mais flexíveis sobre compra, posse, porte ou guarda de armas, que nesses Estados acontece o dobro de mortes de crianças causadas por essas armas do que naqueles onde as leis são mais rígidas. Ou seja, quanto mais armas acessíveis, mais crianças morrem. Um segundo estudo apontou a dificuldade que as crianças têm de diferenciar as armas reais das armas de brinquedo, o que é claro que aumenta os riscos. E um terceiro indicou que crianças menores que 12 anos têm mais chance de serem feridas. Nos Estados Unidos, os ferimentos por armas de fogo são a segunda maior causa de mortes de crianças, com quase 3 mil ocorrências por ano. No Brasil, esse número já é de 9 mil crianças mortas por ano. Em um editorial, do dia 3 de novembro, a Folha se posiciona claramente contrária ao movimento de tornar irrelevante o chamado Estatuto do Desarmamento. Mas, na minha avaliação, o jornal faz uma afirmação infeliz nesse editorial, quando ele fala em estudos de solidez variável destinados a sustentar os diferentes posicionamentos. Mesmo que essa afirmação possa ser verdadeira, para mim, parece que ela deslegitima toda a pesquisa na área e, assim, compromete a confiança das pessoas, também naqueles estudos que são sérios e robustos. A construção dessa frase me parece que desqualifica toda uma produção científica que, embora ainda esteja longe de ser suficiente, coleciona cada vez mais evidências de que o armamento da população civil não é eficaz como estratégia de segurança pública. E, de outro lado, de que são enormes os riscos dessa política para as crianças e também para os adultos que interagem com esses civis armados. Um documento, que foi produzido e publicado nos Estados Unidos nesse ano, fez uma revisão crítica das pesquisas que foram realizadas desde 2003 sobre os efeitos das políticas públicas sobre armas de fogo. Um resultado importante é a percepção de que existe uma grande carência de investigações sobre essa temática, especialmente aquelas que sejam metodologicamente rigorosas. Mas algumas conclusões já encontram sustentação nas evidências e a mais sólida mostra justamente que as leis que buscam prevenir o acesso das crianças às armas reduzem os ferimentos e as mortes causadas por acidentes com essas armas. O documento é longo, mas é muito rico e eu recomendo a leitura para quem se interessa por essa discussão. Aqui, no Brasil, o jornalista Carlos Orsi já indicava, em 2013, a necessidade de mais pesquisas e, em 2015, ele também registrou que, embora ainda seja uma questão complexa, ia ser investigada. A relação entre quantidade de armas disponíveis e combate à criminalidade, outras questões já estão mais definidas. Dentre elas, principalmente o fato de que a pessoa de bem em posse de uma arma tem chance muito maior de usar essa arma contra alguém conhecido do que contra um bandido. Um outro material relevante é um estudo publicado em 2012 pelo IPEA, mostrando a associação entre mais armas e mais crimes violentos. E, de outro lado, constatando que mais armas não resultam em menos crimes contra o patrimônio, o que contraria a ideia de que uma vítima armada intimida a ação criminosa. Por tudo isso, mesmo que a gente ainda não tenha um consenso científico sobre uma relação causal entre porte de armas e índices de criminalidade, existe, sim, um conjunto relevante de evidências sobre outros efeitos negativos da ampliação do acesso às armas. Diante dessas evidências, o princípio da precaução deveria impedir o apoio a uma legislação mais frouxa no Brasil. E, além disso, devia fazer com que sejam exigidas mais pesquisas, não porque é necessário justificar o Estatuto do Desarmamento, mas, sim, porque é preciso provar que existem benefícios que valham a pena. Se é que isso é possível. Boas leituras e uma boa semana! Boas leituras e uma boa semana!